Total essa importância. Sem os parâmetros você não tem nunca o gabinete correto e esse parâmetro tem que ser preciso, correto, porque senão depois você perde o seu gabinete, porque o resultado do som obtido vai depender dos parâmetros corretos e se você não tiver feito esse parâmetro corretamente, o resultado obtido vai ser totalmente fora da realidade. Evidentemente o RE cai, a resistência elétrica e a impedância junto vai abaixar. Acaba dando até o resultado de SPL um pouco mais alto. Evidentemente quando mais frio tiver alto-falante ele não vai ter compressão dinâmica, não vai ter perda de SPL. Ele vai trabalhar melhor ele frio na verdade. Porque às vezes a pessoa sintonizou errado, não usou os parâmetros corretos do alto-falante e não usou, se ele não amaciou o alto-falante corretamente, por exemplo, o falante está lá 78 Hz, aí depois de amassado ele pode chegar a 55, 52 Hz. E ele fez a caixa sintonizada, baseado na ressonância do alto-falante travado, a hora que ele tenta conseguir os grados que o falante poderia estar dando, não vai dar, porque ele sintonizou muito alto a caixa. Só que ele ficou com medo de sintonizar baixo porque ele não acreditou naqueles parâmetros, ou o parâmetro estava errado. Por exemplo, ele tem um parâmetro que depois de amassado o falante pode chegar aos 50 Hz, 52 Hz. Só que ele usou o parâmetro como se fosse no C78, ele vai sintonizar a caixa dele errado em 75, 70, sintonizar alto, sendo que ele poderia estar obtendo sons agradáveis e mais baixos desde 50, por exemplo. Mas como ele não tinha esses parâmetros mais correto, sem saber que o falante dele poderia obter resultados bons em 50 Hz, ele sintonizou na alta. O resultado é que você tem um dumping muito maior, uma velocidade de resposta nas baixas e não tem perda de SPL nas baixas. Se você tem um falante que responde realmente 50 Hz, você consegue baixar a ressonatização para 50 Hz e eu quero sintonizar a caixa de 50, por exemplo, ele vai responder bem a partir de 50 sem problema. Agora, se eu não estou com esse falante amaciado e na condição de responder 50 Hz, ele vai cair tipo 3, 4, 5 dB, às vezes até mais nessa frequência. O amaciamento. Sem o amaciamento, não consigo nada. Eu vou ter que, de uma vez pronto, alto-falante, eu tenho que quebrar a resina, tanto da borda da suspensão do cone, da borda externa, quanto da centragem, que a gente também comumente, a gente costuma chamar também de aranha, né? Muita gente chama de aranha, ou centragem. Essa aranha usa resina na sua confecção. E essa resina, quando sai de fábrica, ela está dura ainda, está muito firme. Então você tem que quebrar essa resina. Só para citar um exemplo muito conhecido de uma caixa mundial, que é a BIW, é as caixas da BIW, para você ter uma ideia, para você ouvir o som dela, específico em manual, isso inclusive dele. Você tem que ter um amaciamento de 100 horas. Somente depois de 100 horas que você vai estar ouvindo o som real da caixa. Você imagina, para você ficar ligado com o som... Por que eles falam 100 horas? Porque você está usando o som mecânico, o som mais baixo, o volume mais baixo. Agora, eu não posso, ninguém vai aguardar esse tempo todo para usar um alto-falante no uso profissional ou automotivo. Então, o que eu faço? Eu acelero esse processo de amaciamento. Eu jogo uma frequência mais baixa, com uma tensão razoável, para ter um deslocamento alto, que normalmente é até um pouco acima daquilo que o falante vai ser usado. Por exemplo, esse falante que nós vamos servir de exemplo para ter o nosso MB620, o deslocamento que a pessoa costuma pôr é em torno de um centímetro, no máximo. 5 milímetros para cima, 5 milímetros para baixo. Eu coloco o dobro disso, em torno de 20 milímetros. Um centímetro para cima, um para baixo, para quê? Para provocar a quebra dessa resina mais rápido. Então, eu faço um amaciamento de 30 minutos a 50 minutos, para você ter... antecipar aquilo que você ia levar, vamos dizer, alguns dias para amaciar, para chegar lá. Aí, com esse amaciamento, eu vou obter o resultado dos parâmetros corretos. Porque aí os parâmetros vão ser tirados com essa quebra da resina feita já com antecedência. Então, aqueles parâmetros que nós, que a SEVEM especifica, o grupo de tarâmetros especifica os seus folhetos, os seus manuais, já é o alto-falante amaciado. Todos os parâmetros que eu tiro dos nossos componentes são amaciados dentro de fábrica, aquela unidade. É lógico que eu não vou fazer isso em todas as unidades que vão sair. Você imagina uma linha de alto-falante com mil alto-falantes e amaciar um por um durante uma hora ou duas horas. Isso é inviável, tá? Você amacia a unidade que você vai tirar parâmetros. Agora, você vai imaginar que o cliente que vai usar isso aí, se ele vai criar o gabinete, ele vai aos parâmetros que eu tirei, que já está com o falante amaciado. Agora, se ele quer amaciar o falante ele mesmo, ele vai ter que repetir o que eu fiz. Usar frequência baixa, uma tensão programada para ter aquele deslocamento e deixar um período amaciado. Sim, eu meço a resistência da bobina, o RE que a gente fala, né? Eu faço a medição da resistência com a bobina fria. E também a ressonância fria. Eu tiro uma curva da ressonância dele totalmente frio, com a bobina naquela posição fria que é especificada no manual. E no foleto do alto-falante, a resistência elétrica que está especificada é com ele totalmente frio, a bobina fria, a temperatura ambiente. Depois de amaciado, como eu expliquei, eu faço a curva dele free air, aí acabei de amaciar o falante, dou uma esfriada na bobina rapidinho com o ar frio, compressor de ar, passo pelas áreas de ventilação que eu tenho no alto-falante, de saída de ar quente, eu dou uma esfriada rápida na bobina. Por que que eu digo rápido? Porque se eu levar, deixar esfriar naturalmente muito tempo, a própria suspensão da centragem e da borda do alto-falante vai voltar a endurecer um pouco. Aí eu não tenho um parâmetro real do amaciamento. Então eu esfrio bem rápido essa bobina, aí vou lá, tiro a curva dele novamente, suspenso, free air, na vertical, é a minha maneira de tirar, porque dificilmente você vê um trabalho, eu falei trabalhando na horizontal, deitado, porque aí eu tenho a divisão de peso, eu tenho que trocar ele na vertical, aí eu tiro o parâmetro dele free air, e depois adicionando uma massa. Essa massa é o que que eu adiciono? Porque o programa, o software que eu trabalho, o LMS, ele pede dois parâmetros, um free air e o outro massa adicionada. Agora eu tenho que saber qual que é essa massa. Eu uso como parâmetro próprio meu, peso do cone, mais peso da bobina, peso da centragem, calota e as colas aplicadas. O que que é mais fácil eu fazer? Eu pego um reparo pronto, que nós já temos, tá? E peso isso, uma balança analítica de precisão. Essa massa que eu obtive disso tudo, eu aplico no cone, nessa parte aqui da borda da colagem, entre calota e cone, aplico essa massa e faço a medição dele, já com a massa adicionada. Gerando esses dois parâmetros, free air e com massa adicionada, o software vai me gerar os parâmetros de lismal. Eu passo para o programa, qual a resistência da bobina fria, tá? A resistência da bobina e a área do cone. A resistência da bobina e a área de cone. E ele quer também a massa que você acionou, os três parâmetros que você tem que fornecer para ele. A massa que você incorporou no cone, tá? Que ele vai simular a resistência do ar e a dificuldade de trabalhar depois em alta potência. E também a área do cone que é muito importante, que vai passar depois do SPL final, que vai determinar o VAS do alto-falante e quanto de ar que ele consegue deslocar. Ele precisa saber, o programa precisa saber, que tamanho de cone você está usando. Então esses parâmetros eu preciso passar. Eu sempre utilizo a área útil do cone do alto-falante. O que seria essa área útil? A área móvel. Que está se movimentando e deslocando o ar. Correto? Que seria... Eu pego a parte central. Você tem três ondas, a onda do meio. De uma onda do meio de um lado para a onda do meio do outro lado do cone. Essa aí é a área que está conseguindo deslocar o ar. Se eu pegar, além disso, por exemplo, externamente, próximo à carcaça, não está deslocando ali. Não está tendo deslocamento do ar. E isso vai me dar um resultado totalmente falho, errado e enganoso. Porque eu vou estar falando para o cliente, porque o alto-falante está dando um resultado em SPL, em rendimento acústico e percentual, que não é a realidade. Porque eu usei uma área não útil, que não está deslocando. Então eu passo para o nosso cliente a área útil. Mesmo perdendo com isso, eu faço aquilo que realmente tem que ser feito. Se eu usar uma área externa aqui, se eu pegar errado, apelar aqui e usar uma área maior, eu vou obter 3,5% de rendimento. 3,5%. E uma VAS vai aumentar, falando que vai precisar de uma litragem da caixa, porque ele acha que o cone está maior, então é evidente que o VAS sobe. Agora, se eu usar os parâmetros reais, como eu faço, eu tenho 2,5%, 1% a menos. Só que é a realidade. Eu estou usando a parte móvel do cone ainda, da borda, que está deslocando, que realmente está contribuindo para o deslocamento do ar. Certo? Aí dá uma diferença de 1%. Aí cai o VAS e assim por diante. Aí você fala, nossa, mas aí você está perdendo 1%, mas eu não posso mentir. Eu tenho que falar aquilo que é. Ele precisa dos parâmetros corretos para obter o resultado de ouvir. Não adianta eu falar para ele que está dando 3,5%, que ele vai medir. Fazer uma medição não dá nada daquilo que eu falei. Se eu baixo a resistência elétrica, evidente que ele vai puxar um pouquinho de SPL, porque, na verdade, ele mediu, foi feita uma medição e deu uma resistência, por exemplo, de 3 ohms. Aí na hora de tirar os parâmetros, eu falo, não, é 2,7%. O rendimento sobe. Muda os parâmetros e já sai da realidade. Aí alguém vai conferir isso aí e vê que não bate nada com nada. Ou então ele joga esses parâmetros dentro de um programa para fazer análise de caixa, ele faz uma caixa errada. Porque o falante está em uma situação e eu falei que está em outra. A realidade do falante é uma coisa e eu pus no papel outra coisa. Então não é por aí. Eu não quero que o cliente passe por esse sabor. Eu só faço o parâmetro de alto-falante depois que ele foi aprovado de ouvido, principalmente. Que atendeu a necessidade de nossos clientes. Ou seja, a gente fabrica aquilo que o cliente pede. Certo? A necessidade de mercado. Só que ele só vai ser tirado do parâmetro depois que eu testei resistência mecânica, resistência elétrica, colocou ele em campo, algumas unidades para ver o comportamento. Depois que atendeu essas condições, aí que me interessa saber dos parâmetros. Eu posso tirar até um parâmetro provisório só para mim ter como está o resultado daquele alto-falante para não ficar cegas também. É evidente que eu tiro algum parâmetro do falante que estou desenvolvendo. Porque às vezes eu modifico algum detalhe no alto-falante, aí eu tiro o parâmetro de aliança depois daquela modificação para ver o que alterou. Se eu obtive o resultado esperado que eu estava imaginando. Tá? Porque não é uma ciência totalmente exata. Você tem a pressão atmosférica, a temperatura ambiente, vários detalhes. Se você tirar o parâmetro agora, se eu tirar amanhã varia um pouco. Se eu tirar mais tarde, se chover, aumentar a umidade do ar, já muda um pouco. Tudo isso tem a ver. Quando ele começar a trabalhar aquele falante que ele comprou travado, ele vai ter um resultado. Ele pode até estranhar. Ele fala, nossa, mas ainda não está dando o grave que eu estou esperando. Mas quando esse falante sofreu umas horas de amaciamento, ele vai ver que os graves começam a aparecer, as baixas. Vamos dizer que ele sintonizou a caixa, o falante está com a ressonância de 70 Hz, e ele sintonizou a caixa dele em 50. Porque eu falei que no parâmetro, o falante é 50 Hz. Ele não vai ter problema, porque assim que esse falante for amaciado, vai buscar os 50 Hz. Ele vai chegar lá. Aí vai vir as sequências mais baixas e agradáveis. Assim que a suspensão for quebrada, a resina e ele amaciar, e chegar nos parâmetros que estão determinados no folheto, que nós passamos, ele vai ficar agradável para o ouvido. O software tem que saber as dimensões do alto-falante, que nós passamos no folheto também, as dimensões dele, porque ele vai descontar isso aí. Quando você passa as dimensões do alto-falante, e inclui ele no software que você está usando para determinar um gabinete, é até o duto. O software também tem que passar o tamanho do duto, o comprimento, e assim por diante. Isso aí vai ser subtraído da parte interna da caixa. Ou seja, você vai perder a litragem. Então vamos dizer que o falante seja de 7 litros. O duto mais 2 litros. Você quer uma caixa que tenha a resposta legal a partir de 50 litros. Então você tem que fazer praticamente uma caixa de 60 para sobrar os 50 que você está querendo. Obter aquele resultado desejado de frequência de graves, por exemplo. Não tenho dúvida. Eu estou nisso desde os meus 15 anos. Hoje eu estou já com o meu 65, 6.5. E para mim é um prazer poder estar participando ainda do mundo do áudio. Anteriormente eu vim do profissional. Hoje estou praticamente 90% ligado ao automotivo, né? Que hoje em dia é mais automotivo. Mas para mim é um prazer. Eu todo dia estou aprendendo, conhecendo os novos horizontes e podendo participar disso e colaborar. É um grande prazer. E o que eu puder fazer para a nossa clientela, para nossos amigos, pode contar comigo. E aí